Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu venho mostrar pra vocês a organização da minha gavetinha de skin care. Tá uma bagunça e eu vou mostrar todo o que tem aqui dentro pra vocês nesse vídeo, gente. E olá pessoal, vamos lá, vamos arrumar essa gavetinha. Enquanto isso eu tomo um chá. E vamos lá, vamos tirar tudo e organizar, né? Primeiro tem esse, essa tirinha de grampo de cabelo que eu comprei pela Shopee, paguei bem baratinho. De vez em quando eu tenho costume de fazer algum penteado, alguma coisa, aí eu uso. Eu vou deixar aqui mesmo, que fica mais fácil, né? Eu comprei também esses pregadores de cabelo, porque de vez em quando a gente quer fazer alguma coisa, alguém pede pra passar uma tinta no cabelo, a pessoa não tem nada. Passar uma hidratante no cabelo, eu não tenho nem coisinha pra dizer. Então eu resolvi comprar, tá duro, hein? Esses aqui mais simprão mesmo, pra hidratação de cabelo, tintura de cabelo, essas coisas. Deixa eu soltar eles. Comprei também pela Shopee, bem baratinho. Vou tirar esse plástico fora. O plástico, ele só ocupa espaço. Isso aqui também é um brinde que eu ganhei da fragrância Emily em Paris. Que é um negócio de aplicar na roupa. Não sei se eu vou usar isso aqui, mas eu vou tirar do plástico. Opa. Ah não, vou deixar nesse plástico aqui, porque tá explicando aqui como é que faz. Né, vai que eu resolvo aplicar e eu não vou saber. Comprei essa tesoura aqui, que é de cabelo. A pessoa tem mania de às vezes querer cortar uma ponta de cabelo, alguma coisa, ou uma franja. Então eu acabei comprando essa tesoura. Eu já tenho essa aqui, que é a que eu uso pra tudo praticamente. Tenho aqui também esses dois aplicadores. Isso aqui que eu usei pra passar rena na minha franceira, que foi um fiasco. Tenho esse Pink Perfect, que é um hidratante muito bom. Muito cheiroso. Só que ele é um pouquinho oleoso, tá? Mas é muito bom, hidrata bastante. Tenho esse aqui da Avon, que é o Sensitive+. Que eu usei ele bastante por um tempo, só que também ele é bem oleosinho, então eu tô dando uma revezada. Tem esse aqui, que é o Cero da Pink Perfect, que diz que eu ganhei de graça, mas eu acho que não. Que é o Anti-Acne, muito bom também. Uma touca de cetim, que vai pra lá. Tenho esse Biore, que é um protetor solar muito bom, só que eu esqueço de passar. Tenho esse Cherry Blossom, da Bruna Tavares, esse aqui é pra área dos olhos. Agora que eu percebi que eu tô sem óculos, que eu tô me matando aqui, porque eu tô sem óculos. Tem algumas fitinhas aqui, que eu trouxe de Salvador, joguei aqui na gaveta. Precisa dar uma juntada nisso aqui, ver o que que eu faço. Tem um negócio de pôr na mão, no braço, aliás, na mão não, no braço. Deixa eu pôr as fitinhas aqui. Neutrogena, que é o meu hidratante favorito pré-make. Tem esse ventiladorzinho, que tá carregado. Não sei porquê, faz tempo já que tá saindo. Tenho essa fita aqui, que eu comprei pra fazer gatinho no meu olho, que eu sou um horror pra fazer gatinho. E eu vi um vídeo de uma make, que eu quero testar, mas eu pedi dois, veio um. Me enganaram. Isso aqui é um carregador, que eu acho que eu uso pra carregar o ventiladorzinho. Inclusive, ele vai ficar aqui junto. Tenho essa escova, que eu comprei pra secar o cabelo, mas... Não sei se eu gostei. Esse hidratante facial da Salve, que eu também achei um pouco lioso. Esse da Bisu, vitamina C, que eu também não sei se eu gostei. Esse Revitalize creme de curcuma da Abelha Rainha, que eu também gostei, mas... Não sei porquê não usei mais. Tem essas amostrinhas aqui, ó. Esse aqui é uma máscara de ouro. Essa é esse Beautiful. Amostrinhas, que eu vivo ganhando amostrinha, porque eu peço bastante coisa. E aí a turma manda. Fitinha. 72 fitas. Esse serum uniformizador da Salve também. Que eu gosto bastante. Esse hidratante que eu usei lá na viagem pra Salvador. Cherry Blossom. Esse hidratante maravilhoso da Nivea. 7 em 1. Também é maravilhoso. Esse rolinho. Pra retirar oleosidade. Dois pentes. Que eu também não sei porquê que eu comprei esse pente. Mas, enfim, eu comprei. O hidratante paralelo dos olhos da Renew, que é conjunto com aquele ali. Esse gel secativo pra espinha da Rica, que eu também usei pouquíssimas vezes. Vic Vaporup, que eu vou guardar aqui na gaveta, que eu não sei o que tá fazendo aqui. Já o secativo também da Clare Skin. Serum para os olhos da Visela. Bastão pra área dos olhos da Rica. Esse aqui também é muito bom. Eu gosto. Coquexi olhos de gueixa. Eu não sei se foi esse hidratante ou se foi a mistura dele com esse daqui, ó. Me deu alergia. Não sei. Não misturem, gente. Usem eles separadamente, tá? Porque eu não sei se algum composto desse reagiu com esse. Me deu... Ficou vervelinho o meu rosto. Mas usando separadamente são muito bons, tá? Esse aqui é o Balmy Labial da Bruna Tavares. Elixir Facial Ilumina, que é lindo, ó. Maravilhoso. Eu acho lindo as coisas da Bruna Tavares, gente. Rolinho, que eu também uso raramente. Esse aqui de vez em quando eu uso pra separar o cabelo, ó. Que é um pentinho com dente. Ah, esse creme é muito bom. É o Enigma by FF da Forever Lease. Esse creme é muito bom, gente. É muito bom mesmo. Máscara de argila rosa da Clariskin. Também muito boa. Eu gostei. Foto do branquinho. Ai, ai, meu cachorrinho. Serum da Pink Perfect. Eu tava usando ele, ó. Tá meio gastadinho. Já vou pôr ele pra jogo também. Esse daqui é o Serum da Rica de Acne. Não sei se eu gostei. Fico na dúvida. Serum... Ó, esse aqui tá bem usadinho também, hein? Olha. Tá bem usadinho. Olha que eu achei que eu não tava usando ele. Que é o colágeno da Face Beautiful. Tá falando aqui que ele hidrata. Recompõe fibras de colágeno, firmeza na pele e elasticidade. Esse aqui também tem que pôr pra jogo. Faz tempo que tá... Serum Detox anti-oleosidade da Ruby Rose. Mais um Serum Boost hidratante da Ruby Rose. Ah, o Ipink 10 em 1. Também muito bom. E pra terminar... Elixir de Bruna Tavares. E agora, eu vou guardar isso aqui tudo de volta. Ver se eu consigo organizar de alguma maneira isso aqui. E eu já mostro o resultado pra vocês. E foi assim que terminou. Mais ou menos a organização. Não ficou tão bem organizado. Mas já tá melhor. Algumas coisas eu deixei pra fora. Pra pôr em outros lugares. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo mostrando a penteadeira. Ou fazendo alguma coisa. Eu já sei que tem gente pedindo pra eu fazer um tour pela penteadeira. Eu vou fazer também. E é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal. Deixa seu like, seu comentário. Beijinhos e tchau, tchau. Tchau. Tchau.